Olá, meus amigos, tudo bom? Estou aqui novamente com vocês. Meu nome é Ricardo Guimbaroschi e nós estamos fazendo parte desse projeto do Grupo Espírita São Germão, denominado Introdução à Doutrina Espírita, direcionado para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, para as pessoas que não têm conhecimento da doutrina ou têm um pouco de conhecimento e querem se aprofundar. E quem sabe um dia, eu espero, tomara, nós nos encontraremos em turmas de estudo. Bom, o nosso encontro de hoje, nosso assunto, nossa conversa de hoje é sobre a prece, um assunto tão importante, tão importante. Não que os outros não tivessem sido, todos foram importantes, mas esse acho que toca, né? Esse que toca porque orar faz parte da essência humana. O ser humano, quando ora, quando faz uma prece, ele eleva o seu pensamento a Deus. É um ato de comunicação de cada um de nós com Deus, com os Espíritos superiores e também com o nosso anjo de guarda. Então, através da prece, nós entramos num estágio de concentração que nos permite nos comunicarmos, nos permite nos comunicarmos com esses Espíritos mais evoluídos do que o nosso. Pessoas perguntam, Ricardo, eu tenho feito prece, mas eu faço a prece e faço um Pai Nosso. Eu leio o Pai Nosso. Ou o Pai Nosso, que um dia eu decorei, eu reproduzo na prece. Está valendo, né? Está valendo. Pelo menos você está fazendo alguma coisa. Seja um Pai Nosso, seja uma Ave Maria e outros tipos de orações que um dia, enquanto nós estávamos em berços católicos, enquanto nós estávamos em berços de outra religião, não importa, mas alguém nos apresentou essas orações, essas preces e falou o seguinte, olha, decora isso e todo dia à noite, ou todo dia quando você acordar, você faz essa prece. Mas vamos pensar no seguinte, essas orações, tanto Pai Nosso, Ave Maria e tudo mais, essas orações são orações que nós recebemos, essas orações prontas. Nós recebemos isso pronto. Então, a gente só reproduz, através das nossas palavras, nós reproduzimos o que um dia nos foi dado como pronto. É diferente de nós estarmos em conexão, entrarmos em preços, entrarmos em harmonia, e naturalmente do nosso coração as palavras começam a surgir. É diferente. As duas formas, vejam bem, eu quero deixar claro aqui o seguinte, as duas formas são válidas. É o momento onde nós vamos entrar em prece. Agora, entre a prece que sai daqui e a prece que sai daqui, o coração, qual que você acha que tem mais valor? Qual que você acha que teria maior peso? A prece que sai daqui ou daqui? O coração. E isso é um exercício. Nem todas as pessoas hoje estão preparadas para sentar numa cadeira confortavelmente e fazer uma prece que nasça do coração. Algumas pessoas têm muita facilidade, outras nem tanto. e temos que respeitar o momento evolutivo de cada um. Então, meus queridos, esse é o primeiro ponto, de nós situarmos essa questão da prece. E o que é a prece? Nós já falamos o que é a prece, esse ato de comunicação com o plano espiritual, com Deus, com os amigos superiores, com o nosso hoje de guarda. E qual o tipo de prece mais adequado? É a prece decorada ou a prece que emana da alma? A prece que emana do coração? É a prece que emana da alma, é a prece que emana do coração, é a prece mais adequada. Outra coisa também que a gente precisa pensar é o seguinte, prece tem tempo? Não, prece boa é aquela prece que eu fico orando meia hora. Será que é isso? E aquela prece que eu faço um minuto, dois minutos, ou bem menos que isso, em segundos? Ah, essa prece é fraca. Não. Não, absolutamente. Isso é um paradigma que as pessoas também criaram. Às vezes, se eu ficar orando durante minutos, horas, não vai ter o tanto valor do que se orar em segundos. Se eu fizer uma prece que dure segundos. Porque essa prece que dura em segundos, às vezes, ela está saindo muito mais da nossa alma, está saindo muito mais do nosso coração do que aquela que eu fico durante horas, horas e horas de visão. Entendem? É uma outra questão também que a gente precisa muito se atentar a isso. que eu já vi várias pessoas, vários grupos. E aí fica lá e faz a prece. Aí começa. Pá, pá, pá. Faz a prece, faz a prece. E você, quem está à volta, já está pedindo para terminar, pelo amor de Deus. Porque as pessoas querem fazer outras coisas. E a prece nada de acabar. Nada de acabar. Aí a pessoa fica impaciente. Aí já começa a desconcentrar. Porque o outro fica impaciente, porque a prece não terminou. Aí já começa a desconcentrar. Já começa a perder a finalidade. Então, se nós pudermos realizar orações ou preces curtas... Eu falo orações ou preces porque são sinônimos, tá? Não são preces, não são... Posso falar tanto, vou fazer uma prece, como vou fazer uma oração. Tanto faz. Então, eu posso fazer preces curtas e preces que emanam da alma. Preces que emanam do coração. Muito bem. Dito isso, vamos a uma outra reflexão. O que a gente coloca na prece? Será que eu devo só pedir? Meu anjo da guarda, eu peço, eu gostaria de pedir que eu tenha mais dinheiro. Gostaria de pedir que eu tenha uma casa, que eu tenha um carro, que eu tenha um automóvel, que meu time de futebol ganhe, que o meu político favorito ganhe a próxima eleição? Será que é isso que eu tenho que pedir numa prece? Ou eu tenho que pedir saúde? Eu tenho que pedir pela minha família, para que eu tenha calma e discernimento para tomar as decisões mais acertadas? Percebem? Não que eu não possa pedir a questão material. Posso pedir. Mas a questão material não é mandatória, em detrimento de outros assuntos. Então, eu posso pedir durante uma oração. Pedir que meu anjo da guarda fique mais próximo de mim, que ele possa me ajudar, que ele possa me amparar, que ele possa me sustentar nas decisões a serem tomadas, nas escolhas a serem feitas. Pedir saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Pedir para que eu possa ser uma pessoa cada vez melhor. Percebe? Tem diferenças aí na forma de pedir. E não é só pedir, né, gente? Não é só pedir que a gente faz uma prece, faz uma oração. Nós, principalmente, temos que fazer uma coisa que raramente, raramente, nós fazemos durante uma oração, que é agradecer. Agradecimento. Agradecer pela oportunidade de estar encarnado nesse momento, nesse planeta de provas e expiações. Uma oportunidade ímpar. Se nós estamos encarnados aqui, nesse momento, aqui e agora, é uma oportunidade ímpar. Porque muitos não conseguiram essa chance. Então, nós temos que agradecer essa oportunidade. agradecer pela família que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto. Porque nós viemos de onde? De espaço. Nós somos espíritos imortais. Nós viemos de algum lugar. E nós fomos recebidos numa família que nos acolheu. De uma família cujos pais, tios, tias, avós, colaboraram significativamente no nosso processo educacional, mostrando-nos o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Porque, portanto, devemos agradecer por estarmos em contato ou por ter tido contato, porque muitos deles podem já ter desencarnado. Então, temos que agradecer por nós já estarmos em contato, pelo fato de termos tido contato com esses espíritos, com esses irmãos que nos acolheram com tanto amor. Às vezes, até abriram mão de muitas coisas de suas vidas em prol da gente. Abriram muitas coisas da vida deles para justamente ficar conosco, até se doar para a gente. Então, nós temos que agradecer por tudo isso, porque tudo isso nós ganhamos. Tudo isso foi necessário para que pudesse ser construído esse ser humano que nós somos hoje. Então, nós temos que agradecer, gente. Agradecer cada dia também. Agradecer cada dia quando a gente abre o olho na cama de manhã cedo. Poxa, estou abrindo o olho. Estou enxergando. Estou enxergando. Estou vendo. Muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas, infelizmente, hoje não têm oportunidade de enxergar, de ver. E você está tendo oportunidade de enxergar, de ver. Que bom! Olha a paisagem. Olha as obras de Deus na criação. O canto dos pássaros, quem tem oportunidade de abrir a janela de manhã cedo. Eu não tenho tanta oportunidade assim, que tem bastante fluxo de automóveis de manhã cedo, onde eu moro, etc. Mas quem tem a oportunidade de que mora num lugar que abre a janela e possa ouvir o canto dos pássaros, periquitos, maritacas e por aí vai. Gente, é um presente. É um presente. Isso nos dá paz. Nos dá muita paz. Tudo isso é agradecimento. Até quando nós formos dormir também, obrigado pelo dia que eu tive. Obrigado por ter colocado pessoas no meu caminho que pudessem me ensinar algumas coisas. Obrigado por ter colocado pessoas no meu caminho que me incentivaram, que me deram a oportunidade de poder servir, de poder ajudá-las de alguma forma, de praticar o bem para com elas de alguma forma. Então, isso tudo que eu estou falando aqui são frases, são reflexões, pensamentos, seja como for que vocês queiram chamar, mas são reflexões, vamos chamar assim, que podem ser colocadas nas nossas orações. e eu agradeço, aí depois eu peço. Então, primeiro eu vou agradecer, depois eu vou pedir. E, no final, a gente encerra-se com uma dádiva, com uma louvação. Então, não tem mistério. Durante os cursos que nós frequentamos dentro da doutrina, desde os módulos iniciais, os cursos iniciais, os alunos são treinados para isso, saber. Normalmente, os alunos são treinados para... Porque esses alunos, muitos deles não são trabalhadores da casa ainda. Estão ali simplesmente para estudar a doutrina, para aprender alguma coisa da doutrina que, quem sabe, um dia poderá ser utilizado quando eles se tornarem trabalhadores. Se isso acontecer, todos já vão sendo preparados para isso. Então, cada curso, cada atividade, normalmente as casas fazem como? Eu vou fazer uma leitura inicial do livro como esse daqui, Fonte Viva, exemplo, ou esse aqui, Caminho, Liberdade de Vida. Tanto faz. Tanto faz. Faz uma leitura e depois outra pessoa faz a prece inicial. Como assim prece inicial? Fazendo isso que eu falei para vocês aqui agora. Faz a prece inicial, uma prece curta, dá alma, agradeça, depois peça alguma coisa. Mas pedir o quê? Se está em sala de aula, seja virtual ou presencial, não importa. Pedir para que todos os irmãos possam ser intuídos para poder captar a mensagem que será trazida no dia, pedir para que o facilitador seja iluminado, seja intuído, para que ele possa colocar as ideias claras, para que todos possam entender. É isso, gente. É isso. E se nós, ao realizarmos a nossa oração, se nós passássemos a fazer disso um hábito diário, o nosso padrão vibratório também vai mudar, porque eu vou deixar de me conectar com energias deletérias, eu vou deixar de me conectar com espíritos de ordem inferior e vou passar a me conectar com outros espíritos. Através da oração, eu vou mudar a minha psicosfera, como já dizia Joana de Ângeles. Através da oração, do hábito contínuo da prece, do hábito contínuo da oração, eu mudo a minha psicosfera, eu mudo a minha conexão que eu vou ter com o plano espiritual, passando a me conectar com outros espíritos benevolentes que vibram com os mesmos pensamentos que os meus, que vibram com os mesmos sentimentos que os meus. E assim eu vou caminhando na cena evolutiva com outros pensamentos, com outros sentimentos, com outras vibrações, me conectando com outros irmãos e eu vou alterando isso. Então, tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Eu estava de um jeito e vou me tornar de outro jeito através de uma ação. Essa ação qual é? O prece. Então, que possamos, né? Que possamos pensar mais sobre isso. Se nós não temos o hábito de fazer prece de manhã ou de noite, comece. Comece devagar. Não existe, veja bem, na doutrina espírita não existe nada de imposição. Tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele jeito, tem que sentar a hora, tem que ser... Não. Se você quiser fazer uma prece debaixo do chuveiro, quando for tomar banho, quando for tomar banho, você faz a sua prece debaixo do chuveiro. Não existe regra. Não existe regra, gente. Você tem que fazer as coisas como você se sentir melhor, né? Mas a recomendação é a seguinte, olha, faça. Vai te fazer bem. Você vai se conectar com o plano espiritual, você vai se ligar mais a Deus, você vai se ligar a outros espíritos que estejam mais harmonizados. Então, faça. Agora, tá? Não tem que ser de manhã, tem que ser de tarde. Vou ter que orar de manhã, de tarde, de noite. Não existe isso. Normalmente, a gente faz uma prece normalmente, até por uma questão didática. À noite, porque à noite, na hora que a gente vai dormir, porque na hora que a gente vai dormir ocorre o desprendimento do espírito, do corpo. O nosso espírito, ele pode ir a regiões do plano espiritual para trabalhar, para estudar, para interagir com outros espíritos, para coletar informações, e no dia seguinte ele retorna ao corpo físico, porque ele fica, ele não se desprende, como se fosse um fenômeno da morte. Não. Fica ligado através do cordão de prata, né? Ou fio de prata, ele fica ligado ao corpo físico, aí depois ele retorna no dia seguinte. Então, antes da prece, é bom a gente orar, né? agradecer, pedir, fazer tudo isso que a gente conversou aqui, tudo isso. Mas é bom a gente fazer dessa forma, né? Pedir para que, durante esse período do sono, durante a noite, eu esteja, né? Com bons amigos espirituais, que eu possa ser conduzido a regiões mais elevadas para trabalhar, para estudar. É isso. Então, eu posso ir de manhã, de manhã, para agradecer por tudo que aconteceu durante a noite, né? Vou agradecer e aí fazer outros agradecimentos que você acha necessário e pedir o que você acha necessário. Por isso que muita gente fala, tem que fazer prece de manhã e de noite, não é tem que fazer prece. Recomenda-se que faça prece de manhã e à noite por essas razões que eu expliquei para vocês. Agora, se você não quiser fazer prece nem de manhã nem de noite, quiser fazer prece de baixo do chuveiro antes de você almoçar, faça prece de baixo do chuveiro antes de você almoçar. Se você quiser fazer prece de manhã e de noite e depois de duas em duas horas durante o dia, você pode fazer prece de duas em duas horas durante o período do dia. É de cada um. É de cada um. O mais importante de tudo é faça suas preces, façam suas preces, façam suas orações. Agradeçam, peçam, mas façam preces. Esse é o recado. Esse é o recado que eu queria deixar aqui nesse nosso encontro para que todos nós possamos pensar sobre isso. Todos nós possamos refletir sobre isso. Ok? Muito bem. Mas que não tem mais nada. Esse é o nosso bate-papo de hoje, gente. Hoje foi um pouco mais por fim, mas a mensagem que eu queria deixar basicamente é essa. Então, que nós possamos continuar nessa caminhada, que nós possamos continuar nessa nossa jornada, e tendo sempre a certeza de que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Existem espíritos que são como se fosse aquela câmera do Big Brother que nos vigiam o tempo todo, que zelam por nós o tempo todo. São os espíritos protetores, nossos anjos de guarda. Existem espíritos superiores e, claro, existe o nosso pai, Deus, nosso pai de amor e de bondade, que, com certeza, está fornecendo as diretrizes necessárias para que todo esse processo se funcione. Então, estejamos sempre certos disso. Muito certos. Que aconteça o que tiver que acontecer. Nós temos um pai e temos irmãos que estão ligados a esse pai que nos protege de alguma forma. E, assim, vamos dar por encerrado esse nosso encontro na certeza de que possamos realizar essas reflexões, realizar essas análises para que possamos ter mais paz, para que possamos nos tornar criaturas cada vez mais felizes, mais serenas e com mais paz. Fique com Deus. Que assim seja. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.